Um estudo realizado por uma das maiores empresas de viagens da América Latina, a Booking.com, aponta que Maceió é um dos destinos nacionais mais reservados para o feriado de Tiradentes, ocupando a terceira colocação no ranking e ficando atrás apenas de Salvador e Recife. As cidades de João Pessoa e Porto Seguro completam a lista em quarto e quinto lugar. Nesta análise foram consideradas as reservas realizadas por brasileiros na Booking.com até o dia 12 de abril, com estadias entre 21 e 24 deste mês. Os números da plataforma coincidem com os da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis de Alagoas, que apontam que a ocupação hoteleira média para o período é de 78,42%. A retomada segura e gradual do turismo aqui em Alagoas conta com o selo Safe Travels da WTTC, entidade de turismo internacional que reconhece destinos ao redor do mundo, que tem implementado protocolos sanitários em padrão mundial. Alagoas também registra cerca de 2.069 empreendimentos turísticos com o selo do turismo responsável do Ministério do Turismo, ocupando o primeiro lugar do Nordeste em emissão de selo.